Olá, meus amores, graça e paz. A bênção do Senhor que enriquece no acrescentadores esteja sobre ti e tua família. Amém? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Para quem está em Cristo, o milagre não é impossível. Amém? A possibilidade, aleluia, do mover do Espírito Santo, do mover de Deus, sempre estará presente para quem crê, para quem tem fé. Amém? Se a situação não fere a sua palavra e se existe, se existe fé, nem que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, o impossível pode acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Querido, não existe impossibilidade para Deus. Eu não sei o que tu estás passando. Se é uma cura, se é um milagre de ver o marido restaurado, um filho saindo das drogas, ou uma filha saindo das drogas, ou um trabalho, as portas estão fechadas, ou uma faculdade que você queira fazer, saiba que você serve um Deus do impossível e que Deus trabalhe e vela para aqueles que creem, para aqueles que têm a fé. Amém? Deus te ama estar no controle da tua vida e quer o melhor pra você. Se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos e deixe um like pra mim. Um xalão Adonai, a bênção do Senhor sobre ti.